A gente teve aí um atacante da Premier League, agora o Fulham foi para a Premier League com a ajuda do Rodrigo Muniz, nosso atacante raiz. O atacante do Fulham visitou o Maracanã, gravou vídeo, a gente postou nas nossas redes, na torcida do Flamengo, companheiro de equipe do Rodrigo Muniz, o Ivan Cavaleiro, atacante português do Fulham, assistiu o jogo entre Flamengo e Goiás no Maracanã, no meio da torcida, com direito à camisa do Flamengo, e publicou vídeo comemorando muito junto aos torcedores do Mengão, o provável motivo da relação do jogador com o Flamengo, com certeza a amizade com o Rodrigo Muniz, a gente não viu nas imagens o Muniz, pelo visto não estava junto ali. Inclusive aqui na TNT Esportes, eles usaram a postagem da nossa repórter Isabelle Costa, que ela botou aqui, Ivan Cavaleiro, atacante português do Fulham, companheiro de equipe de Rodrigo Muniz, esteve no Maracanã para acompanhar a partida entre Flamengo e Goiás, o jogador do clube inglês estava no meio da galera, com blusa do Flamengo e registrou nos stories do Instagram. Então, jogador atacante aí de Premier League, no meio da torcida do Mengão, né? E o Flamengo também contratou um gringo, né? O Flamengo contratou o gringo, um volante colombiano, aquelas informações do nosso amigo Guilherme Flazueiro e do Flabase que eles trazem sempre, né? O garoto, nascido em 2004, atleta de 18 anos, defendia o Milionários Futebol Clube, equipe colombiana, antes disso tinha atuado pelo PSD Panteras da Colômbia, e o jovem atua como zagueiro também, tá? Então, olha só, ele é volante, atua como zagueiro, o Flamengo então contratando aí César Cantilho, tá? De 18 anos, tá? Volante César Cantilho que também atua como zagueiro, tá? O Flamengo então trazendo para a base, óbvio, mas pode acabar sendo utilizado aí no elenco, no time profissional. Então é isso, galera, o Flamengo contratando aí mais um garoto para a base, né? Interessante, né? O Cantilho, né? Então a gente deseja toda a sorte do mundo para esse volante zagueiro, né? Muito importante o Flamengo estar sempre de olho aí no mercado também, buscando jogadores para a base que podem rapidamente passar ao profissional.